Chuteira, bola e vestido. É, o futebol dessa turma é marcado pelo glamour. Pra ficar bonito, vale a ajuda da filha, da mãe. A gente viu aqui a Mônica arrumando aqui, dando uma ajuda pro pai. Como é que é, Mônica? Todo ano essa canseira aqui. É, todo ano fazer maquiagem nele. E fica bonito? Uai, fica estranho, né? Tá mais linda, vem. Tá mais linda. Tá mais linda. Nenhum silvie não, mas eu tô na moda, né? Tá glamourosa. Ó, a Silvia não tem o que eu tenho, né? Olha só, dá uma filmada aqui, Marco Antônio. Olha só, vira. Vamos dar uma rodadinha. Eu não tenho o que eu tenho. É puro glamour, gente. Morra de inveja, Silvia. Morra de inveja. Gente, primeiro dia do ano. Muita gente aqui acordou cedo. Outros nem dormiram. Deixaram a ressaca, o sono de lado. Só pra poder participar aqui glamurosamente, né? Do futebol de saia. De saia, vestido top. Tanto faz. O importante é entrar na brincadeira, né? É verdade. É um momento de diversão pra gente. Muito bom estar aqui começando o ano, brincando com os amigos, com os colegas. Tirando sarra de algumas, mas tá tudo ok. Gente, olha só, dá uma olhada no visual. Como é difícil, tá? É difícil manter tão bonita. Com certeza. Não é fácil, não. Agora eu vi que ser mulher não é fácil, não, viu, gente? É assim mesmo. E nem salto colocou, porque senão... Nem salto coloquei, porque senão ia ficar mais difícil ainda. Aquecimento puxado em ritmo de zumba. A professora não dá moleza. Essa turma aqui é uma turma especial. A gente, assim, né? Como profissional de educação física, trabalhando nessa área e animando as festas, né? Mas essa aqui é especial de todas. E estou lisonjeada pelo convite. Mas o principal objetivo do futebol de saia não é só a diversão. Essa turma também une esforços, olha só, pra arrecadar alimentos e ajudar famílias carentes. Isso há três anos, né, Neguinho? De onde surgiu essa iniciativa? Bem, é assim. Nós, como sentimos a necessidade de fazer um trabalho social, nós acolhemos, né, junto com o pessoal, os moradores do condomínio e resolvemos a fazer esse trabalho. E pedir as doações, né, pra poder estar levando pra pessoas carentes, famílias carentes, né? Alimentos doados, visual caprichado, aquecimento feito e bola rolando. O vestido apertado não foi problema pro Maurílio na hora de fazer o gol. A mulher que estava na torcida ficou feliz. Foi ela quem ajudou o maridão a se produzir pro primeiro futebol de saia dele. A produção foi toda minha. Só os detalhes que foi ele. Batom, peruca. Tá vestido de Valéria ali? Não. Não, mesmo. Aquele cabelo a Deus, menino. O futebol de saia, que une alegria e solidariedade, é realizado há três anos. Muitas pessoas poderiam fazer isso, né? Tá tendo esse entretenimento com a família, né? Todo mundo aqui tá se divertindo. É bem divertido. É muito bacana. Eu gosto. Porque desde quando ele era rapazinho, ele participava lá no Parque Anguera. No início do Parque Anguera. Aí ele mudou pra cá, caçou. E continua gostando do futebol de saia. Não é de futebol de saia. A gente tem que ajudar o próximo a não saber o que a gente faz, né? A gente vai tentar fazer o melhor pra ajudar as pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.